O próprio, os intocáveis, né? Que mostravam muito bem como era a época em que os gangsters dominavam a Chicago dos anos 30. É isso que Michael Jackson tenta trazer nessa música, Smooth Criminal, que deve ser a quarta música do seu show, que vai começar daqui a pouco. Você pode perceber aí que a emoção do público é muito forte, né? As pessoas gritam sem parar, nem um instante. Os telões se acendem mais uma vez. Começa a quarta música de Michael Jackson. Um som vem, tomando conta do Morumbi. No centro do palco se acende uma luz. Um foco de luz em cima do tecladista do Michael Jackson. Somente David Sadler, o tecladista do Michael Jackson, tem iluminação. E agora as pessoas do Morumbi começam a gritar, senta, 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 que é pra poder assistir o show quem tá atrás. E o Zazá pega fogo, hein? E o Zazá pega fogo, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E ele sai andando lentamente Por entre os corpos De seus bailarinos As luzes focalizam um por um Agora vem o pessoal da produção E leva os bailarinos arrastados pelos pés Como se realmente estivessem mortos Vai saber né E você pode sentir a reação da plateia É realmente incrível Impressionante Tudo o que acontece é uma surpresa Para as pessoas Mais uma parada Afinal da música Smooth Criminal Aliás o Michael Jackson deve voltar ainda nessa música A gente vai saber Como é que está Do outro lado do Morumbi com o Sandro Sandro vai daí Paulo Melo Se tem uma coisa que é marcante No show de Michael Jackson Você pode ter certeza É como o Michael Cativa o público no Morumbi É impressionante O carisma que ele tem aqui no Morumbi A cada movimento A cada gesto A cada olhar A cada virada de cabeça Que ele dá O público delira Inclusive eu estou aqui Estou aqui com o Evaldo Evaldo de Recife né Evaldo Estou aqui com o Evaldo de Recife Evaldo Você que veio de Recife Viajou de tão longe Diz pra gente Como que você está Encarando O que você está achando do show Cara é impressionante Eu nunca vi uma coisa tão linda Tão gostosa de se ver Realmente Eu estou emocionado Realmente eu estou muito emocionado Nunca vi uma coisa Tão maravilhosa como essa Recife quer mandar um abraço para alguém Pode mandar Está para o Brasil inteiro Bom eu queria mandar um abraço Para o pessoal da minha família Minha mãe Meus pais Para o pessoal também Da Rádio Transamérica Lá de Recife E de todo o Brasil Que está fazendo essa cobertura Maravilhosa Que é o show do Michael Jackson É a Transamérica Que estão na cobertura Do show de Michael Jackson No Brasil Aliás emocionando o Brasil Vai daí Paulo Obrigado Sandro Agora Vai começar em breve A música Just Can't Stop La Venue E nesse momento Exatamente em frente ao palco No chão No gramado do Morumbi Algumas pessoas Da equipe de produção De Michael Jackson Passam com uma lanterna na mão Focalizando somente As garotas Que estão ali na frente Uma produtora do Michael Jackson Escolhe uma das meninas E aponta para o segurança O segurança vai até a garota Pergunta se ela quer Subir ao palco É claro que ela quer Aí o segurança Pega a menina Por cima da grade E o telão focaliza E o telão focaliza nesse momento Tendo a Transamérica E a reação da plateia E a reação da plateia É incrível Sensacional 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 Demais 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 Mas como eu estava dizendo Essa garota é convidada a subir ao palco Para participar do show do Michael Jackson Para dançar junto com o Michael Jackson Na próxima música Depois de I Just Can't Stop LaVenil Vem She's Out Of Mine É justamente Na segunda metade da música She's Out Of Mine Que Michael Jackson Dança Com uma garota escolhida Pela sua produção ali na plateia Que aliás já deve ter sido escolhida Porque já apagaram o holofote A lanterna que focalizava as meninas Na primeira fileira Já foi apagada Provavelmente já foi escolhida a garota Nesse começo lento De I Just Can't Stop LaVenil Os telões de cristal líquido Mostram a plateia Em todo o estádio do Morumbi Mostra a reação do público Em todo o Morumbi E é lindo Você vê de cima É lindo Parece um mar de pessoas Agitando os braços Pulando Dançando Gritando Chamando por Michael Toda essa expectativa você sente Antes do início Da quarta música De Michael Jackson Deixa eu perguntar pro Cássio Como é que tá lá O Cássio Cadê o Cássio? Tô aqui no meio do gramado Paulão O negócio é o seguinte Aqui a galera agitando Pra chorar Tô do lado de uma menininha Aqui Ela tá tendo um ataque Ela tá tendo um ataque Estérico Ela tá chorando aqui Para de gritar Depois que é isso Vem cá Você é tão fã do Michael Jackson Precisa ficar chorando Preciso Ele é lindo Ele é lindo É por isso que ela tá sozinha aqui O pessoal tem vergonha De ficar do lado dela Ela falou pra mim Que veio uma galera Mas ficou todo mundo com vergonha Que ela começou a chorar E foi todo mundo embora Falou, falou Com você Obrigado, Cássio